Oi, meninas, bem-vindas ao canal Lucine Caxins, quando nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é o nosso mundo, o nosso mundo das mulheres amigas. Gente, eu fui pra São Paulo ver minhas seguidoras, vocês acreditam? Não me perguntem como é que eu decidi isso. Eu acho que eu decidi numa live fazer isso. Eu não me lembro, vocês sabem que esses dias eu perguntei, como é que a gente decidiu pra São Paulo? Nem nós lembramos direito como é que nós decidimos. Eu sei que compramos as passagens, reservamos o hotel, peguei minha equipe e fomos. E foi simplesmente maravilhoso. Elas foram me ver, tinha mais de 80 pessoas lá comigo. Sabe o que que eu fiquei feliz? Porque assim, ó, você falar aqui em Videira que vai em algum lugar é muito fácil, né? É rapidinho, você pega teu carro, vai. A acessibilidade aqui na nossa cidade, em Cidade do Interior, é muito tranquila. Agora, gente, São Paulo não é assim, né? Você mora em São Paulo, mas é no ABC, é lá no Morumbi, é lá no não sei o que. É tudo longe, é tudo difícil, tudo você tem que pensar no trânsito, você depende de alguém pra te levar. Eu vendo como é a locomoção na cidade grande, eu vejo que todas que foram, elas se empenharam pra que aquilo acontecesse. Elas se empenharam pra me ver. Então, assim, gente, isso que foi o mais emocionante. Ai, eu ganhei presente, gurias. Eu ganhei um monte de presente. Os abraços. Sabe quando parece que você... Eu não sei se... Claro que pras minhas seguidoras talvez seja mais, porque elas me veem todos os dias. Eu não vejo as minhas seguidoras todos os dias. Então, tipo assim, ó, pra vocês, eu sou íntima. Mas eu também fui com uma expectativa de fazer a troca do mesmo carinho que eu recebo. Todos os dias. Viu? E tem umas que são loucas que nem eu. Já chegavam gritando, já chegavam berrando, já chegavam pulando, já chegavam me abraçando. Teve choro, teve abraço, teve tremeção, teve... Gente, foi muito legal. Foi muito legal. Não esperava que o Abner fosse, porque quando eu liguei avisando o Abner, mandei mensagem pra ele. Ah, Abner, eu volto pra ir pra São Paulo. Você vai? Eu falo... Ai, lu... Então, sábado pra mim é difícil. Mentiroso. Sábado eu tenho salão. Tanto que eu falei pra minha equipe. Eu disse, olha, gente, o Abner não quis ser incisivo, dizer que não ia, né? Ele falou que poderia ver, ia ver se podia. Daí eu disse assim, ah, mas é o trabalho de um cabeleireiro no sábado é intenso. Eu disse, é bem provável que ele não vá. Ah, quis me dar uma esperança, mas eu disse, eu acho que ele não vai por causa do trabalho dele. Tinha até falado pra minha equipe. Gente, dali a pouco eu vejo ele e a Thelma chegando. João Paulo Pérez, que o João Paulo é o que faz os nossos São Francisco. Gente, esse mundo é pequeno. Eu não descubro que a Gabi, a esposa dele, é de Videira. Por isso que ele já veio pra Videira. De família super conhecida aqui. Quando ele me contou que daí no final do encontrinho, nós ficamos ali na frente, esperando o Uber e eles foram junto com a gente. Ficaram ali junto. Algumas, muitas das seguidoras já tinham ido embora, né? E nós ficamos ali na frente. Eu, o Abner, a Thelma, João Paulo, minha equipe, mais algumas seguidoras, enfim. Aí eles me contaram. Daí o João Paulo falou assim, Lu, por isso que eu fui pra Videira. Porque é a família da Gabi, da esposa dele. Tive algumas surpresas, né? Olha quem veio aqui. É eu querer filmar, a pessoa tem que vir. O carinho que as pessoas me entregaram. Gente, eu nunca, nunca vou poder retribuir o que vocês seguidoras fazem por mim, o que vocês me dizem. O carinho que vocês me mandam. E muitas, gente, todos os dias. Sabe o que é? Todos os dias me dar bom dia, fazer um comentário, me dar boa noite. Esse é o meu salário. Muitas delas me falaram, Lu, não por nós. Não para de fazer o que você faz. Elas falaram assim, Lu, você é a minha novela das oito. Todos os dias eu chego em casa. Aí depois que eu trabalhei, aí eu vou ligar meu celular e aí eu vou assistir a Lu. E muitas falaram, Lu, na época da pandemia, principalmente, né? Daqui a pouco você vai bater ali, né, Chloe? Dá licença? Porque na época da pandemia, gente, era um momento tão difícil. A gente falou sobre isso até lá. Foi um momento tão difícil que a gente só tinha esse aparelho. A gente só tinha o celular, a televisão. E a gente conversava entre a gente. Muitas pessoas sozinhas em casa, com medo, com a gripe, né? E elas me assistiam. A gente até se emocionou com relação a isso. Porque nós nos conhecemos num período muito difícil do mundo. E ficou. E essa nossa amizade, que nasceu lá num desespero, ela continua até hoje. Então eu quero agradecer a todas vocês. Desculpa que foi pouco tempo. Eu queria poder, assim, de todas, poder ficar com uma de cada vez. Que fossem 30 minutos e tomar um café e conversar. Só o abraço de todas. O carinho de todas. As lágrimas. E a gente se sente tão amada. O carinho pela minha equipe. O carinho pelo meu filho. Entendeu? Então, assim, não tem preço, gente. Não tem preço. Como eu falei pra vocês, esse nosso encontro em São Paulo foi a nossa peça piloto. Nós fomos a São Paulo porque é o lugar onde eu mais tenho seguidoras. Então nós começamos por lá. Nós vamos esperar um tempo. Vamos analisar várias coisas. E vamos ver a possibilidade de, sim, fazermos outros encontros em outros lugares. Algumas coisinhas a gente quer mudar. Algumas coisinhas a gente quer permanecer. Como eu falei pra vocês, esse era a nossa peça piloto mesmo. Esse era o test drive. Mas foi muito legal, gente. Fora o perrengue, né? Que domingo era pra nós estarmos voltando. Pegamos o avião em Guarulhos no domingo. Chegando em Chapecó, o avião sobrevoou, sobrevoou, sobrevoou. Não conseguiu aterrissar, volta a Guarulhos. Dorme de novo em São Paulo. Fica lá e tal. Viemos na segunda e ainda preensivos. Se ia dar ou não. Bom, tanto que quando o avião pousou em Chapecó, o avião inteiro batendo palma. Porque, gente, tinha mães com bebês. Não era só... Nós estávamos ótimos. Eram quatro adultos. Outras situações, né? Mas, enfim, tudo deu certo. Chegamos cansados, mas tudo deu certo. Valeu a pena tudo. Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa e eu queria agradecer todas vocês pelo carinho que vocês tiveram comigo. A emoção que a gente sentiu juntas. O carinho que vocês me passaram. Tomara que seja o primeiro encontro de vários. Mais uma vez, muito obrigada, gurias. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por tudo que vocês fazem por mim. Vocês dizem que eu faço por vocês. O retorno que eu tenho das minhas funcionárias quando me passam as mensagens de vocês todos os dias. As mensagens de carinho, as palavras que vocês têm. Gente, sabe o que eu achei mais sensacional? Eu falei pra vocês dos presentes, né? É isso que é o carinho das pessoas que têm consideração pela gente. Uma levou o chazinho que eu tava procurando e não tava achando. A outra levou as meias que um dia eu comentei que eu não tinha achado meias pra usar com um tênis que não aparecesse e não saísse do pé. Levou as meinhas pra mim. A outra levou o shampoo por causa do meu cabelo e tal, 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 aquele não sei o quê. A outra levou o batom que eu gosto da cor nude, então ela levou. A outra levou a bolachinha que, sabe? A outra levou flores, porque todas pensando, então dá pra ver que todas realmente me seguem. Todas realmente sabem da minha história. Todas assistem os stories todos os dias e sabem o que eu tô procurando, o que eu quero, o que eu gosto. Então, gente, isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. Isso é definitivamente o resultado do meu trabalho, o resultado do meu esforço. O que eu faço com carinho, vocês recebem com carinho e vira isso. Uma grande amizade entre nós, que por mais que a gente esteja à distância, né? A gente consegue passar isso uma pra outra. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Vocês viram que eu deixei passando flashes aqui do encontro e que esse tenha sido o primeiro de muitos. Comentários abaixo do vídeo. E lembra de curtir, envia pras amigas esse vídeo, compartilha, que de repente é alguém que não conseguiu assistir. É alguém pra começar a seguir a nossa página, enfim. Não se esquece que muitas vezes você tá me assistindo, mas não tá inscrito no canal. Então, tem essa tarjinha vermelhinha ali, inscrever-se e clica ali pra fazer parte da nossa família. Tá bom? Até breve. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho